E aí pessoal, tudo bom? Adriano aqui de novo no canal, trazendo uma outra experimenta para vocês. Um experimento onde a gente vai deixar alguns produtos duas semanas no vinagre. Para a gente ver o que acontece. Mas antes de começar o experimento, não esqueça de deixar o seu like, de seguir o canal, de se inscrever e deixar um comentário. Hoje a gente vai fazer com vinagre. Já coloquei aqui nos nossos potes vinagre. E o que vamos colocar nesses potes hoje? Salsicha, ovo, salgadinho de festa e slime. Então, vamos começar pela salsicha. Para que a gente que seja... Vamos colocar a salsicha. Bem devagar para mim, transbordou. Transbordou, não adianta gente. Salsicha, já no vinagre. Então, nós vamos colocar o ovo. Transbordou também? Na verdade, não estou utilizando óculos de proteção, nem nenhuma proteção, porque é apenas vinagre. Não há nenhum risco neste experimento. Né? Nossos próximos serão salgadinhos de festa. Opa! Salgadinho de festa. E por último, o que nós vamos colocar slime. Vamos ver o que acontece se o slime ficar no vinagre por duas semanas. O potinho que abrir agora? Vamos abrir o... Opa! O slime. Vamos colocar bem devagar. E diminuir o que não perdoa. Mas tudo bem. É só vinagre. Bem. E é isso, pessoal. Nos vemos daqui duas semanas. Ou melhor, nos vemos daqui a pouco, hein? E aí, pessoal? Ó. Já se passaram duas semanas. Para vocês foi rapidinho, mas para mim, ó. Levou um tempo. E estamos aqui, ó. Com todos os nossos potinhos e os nossos produtos dentro do vinagre. E para facilitar, a gente vai abrir hoje e ver o que aconteceu. Mas eu vou colocar tudo aqui na bandeja. Eu vou gravar em primeira pessoa. Bem perto, com o zoom. Para vocês verem os resultados. Vai ficar bem legal. Eu não gostei muito do resultado do vídeo com a água sanitária. Então, acho que com esse vídeo aqui, dá para fazer bem melhor. Não vou usar equipamento de proteção. Porque é vinagre. E não se passou um tempo muito grande. Que possa vir a ter algum risco. Certo, pessoal? Então, vamos nessa. Viu o que aconteceu? Então, pessoal. Vamos lá. Primeiro que a gente vai abrir é o vídeo. Tentar vinagre e slime. Vamos ver como ficou. Opa! Já dá para ver que o slime já perdeu. Provavelmente perdeu a porra. Ou não. Bem. O vinagre derreteu o slime. Olha só o que aconteceu. Então, a gente já sai com o slime. O vinagre. O vinagre derrete ele. Ele perde toda aquela textura gosmenta dele. Ele fica bem aguado. Vamos ver o que aconteceu com os outros. Bem, depois do slime. A gente vai abrir o que? A gente vai abrir o que? Eu vou abrir. Vamos para o segundo. O que está mais nojento aqui. Que é o salgadinhos de festa. Eu acho que eles se dissolveram. De tanto ficarem na água. Na água, não. Na água, não. No vinagre. Eles se dissolveram por completo. Ah, pessoal. Bem. Vamos arrumar essa bagunça aqui. E a gente abre a salsicha. E depois a gente vai abrir por último o ovo. Agora vamos ver a salsicha. Ih, eu não consigo abrir. Por quê? Bem, pessoal. Vou pegar alguma coisa para abrir isso aqui. E volto já. Então, pessoal. Para abrir esse potinho. Eu vou usar esse acessório aqui. Quem assistiu o vídeo de produtos estranhos da Isso. Esse é um dos produtos de lá. Eu vou usar ele. E deixo o link na descrição. Para vocês verem depois desse vídeo que é bem interessante os produtos. Ele ajuda muito. Principalmente nesta situação. Vamos ver. Olha lá. Aberto. Dá para ver que um pouco da cor da salsicha saiu. Só que está com um cheiro muito bom aqui a salsicha. Ela virou uma conserva. Ela manteve a textura. E manter, de certa forma, a cor. Eu não vou falar que manteve o sabor. Porque eu não vou comer ela. Mas o cheiro eu posso dizer. É um cheiro muito agradável. Da salsicha no vinagre. Vamos ver agora o ovo como ficou. Aí, agora sim. Vamos ver o ovo. Reparem que a tampa, ó. Deu uma leve estufada. Vamos usar o nosso amiguinho aqui. E o ovo não quer sair. Ah, galera. Aconteceu alguma coisa aqui com o ovo. Ele não sai. E o ovo, gente? O ovo está mole. Ele virou uma bolinha de borracha o ovo. Cara, que espetacular. Isso aqui foi muito legal. Muito surpreendente. Só que, olha. A casca dele vai saindo. Ela vai se dissolvendo. Como se fosse, ó. Uma tinta ou algo do tipo. Mas, olha. Que resultado. Esse resultado aqui, ó. Já vale o seu joinha. Já vale a sua inscrição. Já se inscreve no canal aí. Para ver mais vídeos loucos como esse. De experimentos. De coisas maneiras. E, deixe no comentário o que você quer ver nos próximos vídeos. E vou nessa. Falou aí, pessoal. Até a próxima.